Salve, galera do Android Zero, aqui fala o Diego, e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game, o canal do Jogador Android. Bom, galera, finalmente! Lançamento global de Gigantic X acaba de ser liberado na nossa Play Store. E você já pode baixar o game e estar jogando. Hoje eu vou trazer um gameplay pra vocês, galera, mostrando aqui alguns aspectos. Esse game é muito insano, rapaziada. Então já vai deixando muito like no vídeo. Se não for inscrito, corre lá, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você também ficar atento a receber todas as notificações dos nossos vídeos. E, é claro, deixa o like no vídeo, que é muito importante pra relevância do vídeo também. E, é claro, pra você continuar recebendo os vídeos aqui do canal. Então, pra começar aqui no game, nós vamos estar conhecendo os nossos três personagens, né? Que são os três mercenários. O primeiro deles é esse personagem aqui, mano, que é muito da hora. O nome dele é Skard e ele é um personagem no estilo sniper, né? Focado em ataques à distância. A segunda personagem que nós vamos estar conhecendo, por sinal, é a única personagem feminina aqui do game, muito irada também. E o nome dessa personagem é Rhea. Ela é uma personagem híbrida que vai alternar entre ataques à média distância, controle de grupo e até mesmo ataques à longa distância. E, pra finalizar, nós vamos conhecer um dos personagens mais tops. E que, é claro, acaba sendo um dos meus preferidos. Titã. Personagem Fighter. Focado em combate corpo a corpo. Ele tem habilidades como tanque e também habilidades de dano ofensivo. Todos os personagens alternam entre dois estilos de gameplay, o que é uma coisa muito top. É, vou botar meu nickname aqui, como vocês já conhecem, Mochila G. E vocês podem estar me adicionando no game, beleza? Vou explicar pra vocês algumas coisas bem legais do jogo, rapidamente aqui. Nós estamos conectando. E, beleza. Eu vou iniciar aqui, bem rápido, uma partida pra vocês verem como funciona. No caso, nós somos mercenários e somos enviados a alguns planetas pra explorar, coletar alguns tipos de coisas e tudo mais. E é onde vai rolar toda a nossa aventura, beleza? Primeiro planeta é esse aqui, parecido bastante com a Terra. Não sei se é Terra, eu acho que não. Enfim. E a gente pode estar escolhendo qualquer um dos personagens pra entrar na partida. É o seguinte, galera, cada personagem vai ser um pouquinho melhor, né? Vai se sobressair num determinado tipo de planeta, num determinado tipo de fase. As fases são pensadas pra cada personagem ter um destaque melhor. Existem fases, cara, que você só vai conseguir passar com um personagem específico. Então é muito bom você ter maestria com os três. Ó, belezinha. Como vocês podem ver, galera, mano, esse titã, eu gosto pra caraca dele, velho. Esse machadão dele é muito top, ele tem habilidades de shield, ele tem habilidade de escudo, que quando ele leva muito ataque, ele recupera a vida. Ele é bem apelão, velho. Vocês podem ver, ó, galera, eu troquei aqui o gameplay, ó. Troquei agora pros punhos. E olha que da hora. Essas gauntlets dele aqui, nessas manoplas, são muito iradas, velho. Uma coisa bacana, galera, que vocês podem reparar, é que quando a gente muda o estilo de combate, né, do personagem, a gente muda ali o gameplay, vai mudar também as skills, né? Isso é bem legal. Então, cada arma que ele usar vai ter um set de combinação de skills diferentes. Isso é legal pra caramba. O personagem também tem uma ultimate, só que eu não tenho liberado aqui ainda. Então eu posso trazer vídeo um pouco mais pra frente, né, com a ultimate já pra vocês verem, que é bem da hora. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o grande roubo desse personagem. Olha isso, galera. Olha o life enchendo, olha o life enchendo, rapaziada. Quanto mais inimigos tiver pressionando ele, batendo, mais você vai encher o life. Então se vocês deixarem ter um determinado número enorme de inimigos em cima de você, você pode recuperar a vida inteira. Ao invés de perder vida, você pode recuperar a vida. Esse bicho aqui é brabo, velho. Eu gosto pra caramba desse personagem. E beleza, chegamos aqui ao mestre. Essa primeira fase não é tão grande assim, mas ela já tem um tamanho satisfatório. As demais fases, né, em próximos planetas, são maiores e a dificuldade do jogo vai cada vez aumentando, velho. Ó, a gente pode estourar esses latões aqui, ó. Pera aí, ó. Vamos lá. Beleza, ativei. Ah, caraca. Beleza, consegui pegar ainda o escudo. Esses latões aqui a gente ativa pra poder facilitar, né? Limpar mais a área. Vamos lá. Ó, toma. Ah, é, galera. Eu tinha esquecido. Tem o contra-golpe, ó. Se você usar a defesa no momento certo, olha só. Pera aí, vou usar aqui pra vocês verem. Eita, caramba. Estourei ali, sem querer. Mas foi bom. Cadê? Deixa o game aqui, ó. Viu que maneiro o contra-golpe? Da hora, né, velho? E é isso, galera. Finalizei aqui essa fase. É... Vou acelerando aqui. Vou tentar jogar uma com cada personagem, sem deixar o vídeo grande demais. Né? Ficar dinâmico pra vocês verem aí, cara. O jogo vale muito a pena, rapaziada. Ó, vamos aqui pra segunda fase desse planeta. Beleza. Na segunda fase, eu vou escolher a Ria. Pra vocês conferirem o gameplay dela. Que também é bem bacana. Espera carregar aqui. Show de bola, galera. Chegamos aqui, então. Vocês podem ver que a ambientação desse mapa aqui é bem bonita, né? É porque esse planeta, ele é mais verdinho. Tem água, né? Tem essas coisas assim. Existem planetas bem diferentes. Ó, como eu tinha falado pra vocês. Ela tem skills de controle de grupo. Ela pode plantar essas torretas aqui, cara. Que vão ficar liberando dano direto. Fica uma coisa bem legal. Ela vai ter o ataque dela. Que pega em média distância. É um ataque bacana. E você pode alternar o estilo de gameplay dela. Pra você fazer isso aqui, ó. Ataques insanos a longa distância, cara. Isso é bem legal. Bem da hora mesmo. Uma personagem bem versátil. Olha isso, cara. Bem da hora. Assim, a única coisa dela é que ela não tem muita resistência. Mas até por isso ela tem recursos. Como aumento de velocidade. E esse tipo de coisa que você pode fazer. Pra você poder se posicionar melhor. E ficar liberando ataque nos seus inimigos. Entendeu? Ó, a gente tem que... Tá vendo essa área aqui? A gente tem que dominar ali. Pra gente poder sumonar um ajudante. Ó, então a gente joga a torreta aqui. Ó, e vai estacando dano aqui, ó. Deixa eu chamar ele pra perto da torreta pra ele levar mais dano. Venha. Surgiu nos malandros de tudo quanto é canto, véi. Galera, é... Não sei se vocês estão prestando atenção. Mas, cara, olha o gráfico desse jogo, mano. Olha esse rio correndo aqui. Caraca, é muito bonito, véi. Esse jogo é muito bonito. Ó, o ajudante. Ele é meio pateta, mas ajuda, né? Acaba ajudando um pouco. Vamos ver. Não, não é pra ir pra cá. Tá, vamos pro outro lado, então. É, o mapa, galera, vai ter uma indicação de pra onde é que vocês podem ir. Mas, é claro, se vocês quiserem, podem explorar tudo, tá? Isso é uma coisa bem bacana. Mas, como eu quero mostrar os três personagens, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, entendeu? Beleza? É, pro vídeo também, é claro, não ficar muito grande. Aqui, ó. Olha, caraca. Olha esse bicho aqui. Caralho, eu tô sem esquivar agora. Boa, chegou. Beleza. Ó, de planta torreta no bicho ali, ó. Já era, filho. Já até eliminou. Então, galera, o gameplay dessa, da Ria, é bem bacana, velho. É muito legal. Caralho, esse rio, que bonitão, velho. Só que não é pra vir pra cá, né? O indicativo tava ali, eu fui pro lado errado ainda. Belezinha. Chegamos aqui no mestre. Pô, acabou que eu fiquei um caminho lá sem ir, né, cara? Dei mole. Beleza. Ó, deixa os caras juntar aqui, mano, que eu vou... Cadê? Ah, o mestre tá aqui, ó. Vamos botar uma torreta em cima dele. Olha isso, mano. É muito dano. Esse mestre é fixo. Ah, já explodiu o cara, velho. Muito da hora, rapaziada. Bem apelona ela, né, velho. Se o mestre for paradão no lugar, mano, pode plantar as torretas em cima dele, que ele vai levar muito dano contínuo, né, cara? Isso é bem legal. Ó, beleza. É... Ficou faltando um mercenário, né? E, ó, estamos aqui, ó. Eu acho que é a última fase. Então, show de bola. É... Vou botar o... É, Scard, né? Pra fazer essa fase aqui agora. E aí vocês vão conseguir ver os três. Ó, belezinha. É só iniciar aqui. O estilo de gameplay dele também é bem da hora, né? Ele é focado em ataques à distância, mas ele também tem ataques com uma certa proximidade, né? À média distância. Que é bem legal. Ó, vamos aqui, ó. Abrimos aqui. Pois é, rapaziada. Bem top, né? A apresentação do mestre. Então, vamos... Cadê ele? Cadê ele agora? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. O mestre é grande. Eita, caramba! Já levei uma rabada, velho. Tem que pegar o padrão dos ataques dele, né? Aprender o que ele faz. Acho que ele vai rolar... Eita, nóis! Tá, beleza. Eu pensei que ele ia rolar, mas não. Mas tá tranquilo. Aqui, galera. Deixa eu mudar aqui o gameplay pra vocês verem uma parada, ó. Nesse estilo aqui, ó. Ele ataca as granadas, só que a distância é curta. E ele tem, ó, o disparo como uma dose, ó. Pra você atacar de perto, beleza? Mas o mais efetivo, né? Contra esse mestre, que não deixa a gente manter muita proximidade, é usar o disparo, ó, a longa distância. Pô, demora de novo, velho. Tem que ficar atento pra usar essas esquivas aqui, ó, no momento certo, entendeu? Ó, eu tinha falado pra vocês, ó. Esse estilo de combate dele não é muito bom pra usar nesse mestre. O ideal é você usar só quando ele tá fazendo as animações, e no demais, ó, você manter a distância dele, liberando bastante dano. Mas dá pra fazer, tipo, uma estratégia, ó, quer ver? A gente fica atacando ele assim, ó, a distância. Ó, quando ele se aproximar, a gente sai. Aí a gente muda pra esse estilo de combate aqui, ó, pra gente liberar dano nele enquanto ele faz as animações. Só que, olha que droga, velho. Caraca, ele liberou esses espinhos aqui, velho, que me tirou muito dano. Me tirou muito dano, então agora tem que ficar atento, não posso mais vacilar. Caraca, ô, olha, mano, ele vai vir rodando. Nossa, velho, meteu o Sonic. Sai fora. Ó, vou jogar umas granadas nele. Beleza. Vamos lá, vamos dar. Aqui, ó, assim que é perfeito, ó. A gente consegue liberar bastante dano. Aí depois sai voado, entendeu? Aí troca o estilo de gameplay, ó, e vai só atacando ele. Tem que ficar fazendo, assim, alternando bastante. Aí fica bem legal. O bacana desse jogo, cara, é a mecânica de combate é bem interessante. É bem livre. Não tem automático, né? Exige uma estratégia, exige, né, que você pense ali e tudo mais. E isso é uma coisa bem legal. Conforme você vai passando, cara, eu acho que o terceiro planeta é difícil pra caramba, meus amigos. É muito difícil o terceiro planeta, sério mesmo. E o jogo é bem da hora. É, conforme a gente vai passando aqui, galera, também a gente vai dropando alguns itens. E esses itens a gente pode usar pra craftar, cara. Armaduras, né, bem legais. Essas armaduras parecem mais skins, mano, que são lindas. São lindas mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse planeta foi finalizado. E a gente já avançou aqui pro próximo, tá vendo? Esse planeta aqui, ó, tá. Mas eu vou voltar aqui no lobby, que eu quero mostrar pra vocês o craft. Tá vendo aqui do lado esquerdo? A gente aperta em craft. Ó, a gente vai abrir essa aba aqui. E aqui, galera, a gente pode ver armaduras pra todos os personagens. Eu só vou mostrar essa parte aqui principal da armadura, mas ela envolve tudo. Capacete, tudo mesmo, tá. Só vou mostrar essa parte aqui principal pra vocês terem uma noção maior de como é a armadura, tá. Então esse daqui são as armaduras que a gente pode estar craftando, tá, pro personagem Scard, beleza. Ó, do Titã. Nós temos também aqui umas armaduras bem loucas, velho. Olha só, que bacana, velho. É muita parada show, mano. Conforme a gente vai avançando os planetas, a gente vai pegando itens, pode craftar essas paradas aqui. É coisa muito louca, mano. É muito bonito os sets do jogo. O jogo em si realmente é muito lindo, velho. É muito lindo. É... Ó, vou finalizar aqui com a Ria pra vocês verem as skins dela também, que são bem top. Que você pode fazer aqui nessas armaduras. E, galera, vocês podem ver que ali em cima tem uma paradinha ali de amigos. O jogo tem algum tipo de interação com amigos, mas eu ainda não sei muito bem como funciona. Vou estar pesquisando direito se pode jogar multiplayer, como que funciona isso. Eu vi que tem coisa de clã também e tudo mais. Então, galera, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. Valeu! Tchau, tchau.